Foram cinco anos trabalhando como vigilante em uma empresa de segurança. Manuel foi demitido em 2013. Pouco tempo depois, foi convencido por uma advogada a entrar com uma ação na justiça para receber os direitos trabalhistas. Ela me ligou oferecendo o trabalho dela e as experiências para mim estar indo lá para ver as situações. Aí deixei a papelada com ela e ela tomou as providências e depois me procurou novamente para a gente fechar o serviço. No início, a advogada passava todas as informações sobre o processo para o Manuel. Só que com o passar do tempo, esses contatos foram ficando cada vez mais raros. O tempo passou, ela parou de dar resposta e aí eu já fiquei sem saber o que comentava as situações. A falta de informações fez com que Manuel viesse ao Fórum de Aparecida de Goiânia. Chegando aqui, ele foi pego de surpresa. Recebeu a informação de que o processo já havia sido finalizado e que a causa estava ganha. O valor, R$ 29.200. Só que o dinheiro já havia sido sacado pela advogada há dois anos. Foi aquele susto, né? Vi que ela já tinha até recebido a causa. Qual o valor? O valor de, aqui no papel, foi R$ 29.207, fora os acordos que ela fez por fora. Depois que descobriu que a advogada já havia recebido, Manuel foi ao escritório dela tirar satisfação. Chegando lá, ela disse que estava ciente, mas que não poderia fazer nada. Manuel voltou para casa sem o dinheiro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil em Aparecida de Goiânia. A advogada foi chamada para depor, mas preferiu permanecer calada o tempo todo. Ela possivelmente vai ser indiciada por crime de apropriação indébita. Vai responder ao processo criminal por esse crime que tem pena máxima de quatro anos de reclusão. Então, vamos lá.